Então, iniciando a nossa prevenção de hoje, com a prece que nesse momento nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que todos os amigos benfeitores do plano espiritual nesta casa possam nos ajudar naquilo que estamos nos perdoando. Então, vamos procurar fechar os nossos olhos, respirar profundamente, permitindo assim que as energias abençoadas do plano espiritual nos abrace, nos fortalece, nos conforte. Envolvidos nesta energia subida, vamos respirar profundamente e temos a oportunidade de ouvir o pulsar do nosso próprio coração. E nesse momento, nosso coração celebra mais um dia de vida, a oportunidade divina que Deus nos dá do aprendizado na vida. E com o coração aberto, repleto de gratidão, agradecemos o nosso mentor individual, o nosso anjo protetor. A esse amigo nós damos um abraço fraterno e amoroso e agradecemos por sempre nos incluir a seguir o caminho do bem. Envolvidos nesse abraço desse irmão, vamos sentir a presença da nossa mãe Maria de Nazaré e Maria de Nazaré. E nesse dia, ela nos abraça com todo o seu amor de amor, nos proporcionando todo esse amor, nos dando a calma, nos dando paz, nos dando seriedade. Envolvidos nesse abraço materno, vamos sentir a presença do nosso irmão, amigo, amigo e mestre, Jesus. A Ti nós agradecemos sempre pelos Teus exemplos, vivos através do Teu Evangelho que ilumina os nossos carinhos. Agradecemos, Mestre, por nos darmos esses ensinamentos para nos auxiliar nas nossas decisões, no caminho do bem, que este é o caminho que nós devemos escolher sempre. E assim, agradecidos que somos, de todo o amor que nós temos no coração, nós agradecemos a Deus. Pai, a Ti nós agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo o que teremos na oportunidade da vida. E assim, Pai, abrimos a nossa preleção espírita da tarde de hoje, pedindo as Tuas bênçãos e que elas possam nos abraçar e nos envolver. E assim, através da prece que o Mestre nos ensinou, nós abrimos a nossa preleção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, que seja feita, Senhor, sempre a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá e hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos dovedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, livra-nos de todo o mal que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. O tema que nós vamos refletir hoje é sobre a parábola da cadeia. Primeiro, para muitos, vamos esclarecer o que é uma parábola e o que é uma cadeia. Porque muitos não sabem. A parábola, ela é uma pequena narrativa para transmitir uma lição. Para ensinar algo de forma moral a alguém. Histórias que tragam ensinamentos da vida. A parábola era usada no tempo de Jesus para melhor ser compreendida por todos. Então, esses exemplos das parábolas, que muitas vezes não é muito bem compreendido nos dias atuais, mas na época de Jesus o era. E também tinha uma finalidade, porque Jesus falava para todos aqueles que o seguiam, mas Jesus sabia que muitos que o seguiam, teriam a compreender as suas palavras, os seus ensinamentos. Porque já haviam adquirido um certo grau de maturidade moral, espiritual, intelectual, mesmo que pequeno. E muitos que não haviam alcançado esse grau, provavelmente não o entenderam. E também tinha um outro fundamento, para os seus perseguidores. Ao não entender aquilo que Jesus falava por parábola, não dava argumentos para eles de perseguição. E essa forma das parábolas estarem contidas no contexto, não de fato, de fácil compreensão, é que auxiliou para que os ensinamentos de Jesus chegassem até os dias atuais. E quando nós começamos a desvendar o que significam as parábolas, nós vemos a importância daquele ensinamento. E o que é uma candeia? A candeia é uma peça de metal ou de alumínio, onde dentro é colocado óleo ou azeite. E através de um pavio, ao ser acesa, ela proporciona luz e deve ser colocada sobre um móvel ou em pendurada na parede para que possa trazer a luz. E dar visibilidade a todos para que vejam aquilo que está no ambiente. E o que nos diz essa parábola afirmou? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item de 1, 2 e 3. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 15, que diz o seguinte. Não se acende uma candeia para esconder sobre qualquer, mas a colocam sobre um pandeiro a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Então, não se acende uma lamparina para colocar debaixo de um móvel qualquer, porque isso não tem sentido. Quando se acende uma luz, é para melhorar a visibilidade. E essa passagem também se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 16 a 17. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com o vaso ou a coloque debaixo de uma cama. Mas a põe em cima do candeiro, a fim de que todos vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não deva ser descoberto e nada de oculto que não deva ser conhecido. E assim, desta forma, após Jesus explicar isso para eles, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. E Ele nos faz essa colocação, falando que Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não dará entregas. E por que que nós vemos muitas pessoas hoje passando com aflições internas, profundas? Porque provavelmente tenha sido cuidadoso do seu lado espiritual. Jesus é a luz que nós precisamos seguir. E nós, com a candeia do nosso corpo físico, que são os olhos, vamos receber essa luz. Vamos assimilar, vamos compreender e vamos praticar. Somos seres imperfeitos. E Jesus, com a sua compreensão, sabendo que muitos não compreenderiam as suas parábolas, Mas falou desta forma direta aos seus discípulos, e muitos, fora os seus inúmeros diretamente, compreendiam aquilo que Jesus falava. Mas, Ele também, ao escolher os discípulos, sabia que eles estavam preparados, principalmente, moralmente, Para compreender as suas lições, porque seriam eles que depois também seriam a candeia do mundo. Por onde eles passassem, clareando a vida de outras pessoas, assim como nós temos necessidade da luz. E aí, assim, depois de Ele falar essa parábola para os discípulos, E Jesus, no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, complementa. Então, seus discípulos, se aproximando, disseram, por que fala com parábolas? E Jesus, na sua imensa sabedoria, Ele responde, Porque para vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Eles eram seus escolhidos, os preparados, os iniciados para essa missão. Jesus, o Espírito mais evoluído que passou por esse planeta, Veio até nós, com essa missão, de deixar os seus exemplos, Os seus ensinamentos praticados, para que alcançassem a toda a humanidade, por todos os tempos. E não faltaram discípulos ao longo do tempo, que não colocaram essa luz, Debaixo da cama, ou guardaram para si. Dividiram esse conhecimento, e essa é a função dos discípulos. E aí Ele diz, eu lhes falo por parábolas, Porque vendo não veem, escutando não ouvem, e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse, Vós escutareis com os vossos ouvidos, e não o vereis. Olharei com os vossos olhos, e não o vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, E os seus ouvidos se tornam surdos, e eles se fecharão. Seus olhos de medo, que seus olhos não vejam. Que seus ouvidos não ouçam. Que o seu coração não compreenda. E estando convertido, eu não os curro. Mesmo Ele tendo falado, diretamente, aos seus discípulos, Que beberam da fonte direta do Mestre. Hoje a humanidade, continue igual. Vem, mas não vem, escutam, mas não escutam. Porque as pessoas acham, Que a melhora, que nós temos essa responsabilidade, De ser melhores do que quando encarnamos. Somos seres imperfeitos sim, Mas temos virtudes. Ela nos foi dada, quando nós fomos criados, Há muitas existências passadas. Deus nos criou simples e sem conhecimento, Para que através da inteligência e do livre-arbítrio, Pudéssemos buscar por nós mesmos, O aprendizado necessário. Mas, como nós gostamos das facilidades da vida, Adentramos pelas portas marcas. Adquirimos vícios, Porque Ele não nos foi dado na nossa criação. Adquirimos defeitos, Que não nos foi dado, Mas que adquirimos, Porque desamos a nós, E ao nosso próximo. Mas, estamos num planeta de provas e expiações, Para poder entender, Que estamos aqui, Para evoluir, Para nos tornarmos seres, Mais elevados espiritualmente. Então, Jesus, O Espírito mais evoluído, Que passou por esse planeta, Vem nos trazer esse ensinamento. E está aí, Para todo mundo ver vivo, Em qualquer momento da nossa existência. Mas, nós queremos as facilidades. Queremos as facilidades. Queremos que tudo caia do céu. Não queremos mudar a nós, Queremos mudar o outro. A partir do momento que nós começamos a compreender, Que para que eu possa mudar o comportamento do outro, Eu tenho que começar a mudar a partir de mim. Servir de bom exemplo, Trabalhar no caminho do bem, E também dessa forma, Nós estamos despertando, Estamos adquirindo a nossa maturidade, Para compreender, A profundidade dos ensinamentos do Mestre. A providência divina, Ela é sábia, Ela não nos proporciona tudo, Assim, de uma vez. Jesus diz, Não jogue perla aos porcos. Por quê? Os porcos vão comer as perlas, Sem se dar conta, De que vão estar comendo uma preciosidade, Que leva tempo, Para ganhar o seu valor, E a sua beleza, Sem dar a mínima. Então, No momento em que nós começamos a perceber, Que as aflições, A dor, E o sofrimento, Faz com que a lei do progresso, Nos tire da estagnação, E faz com que a gente evolua, Progrida, Mude a nossa forma de ser. Assim, Nós vamos estar, Adquirindo essa maturidade, Vamos estar mudando a nossa forma, Equivocada, Muitas vezes de agir, Vamos estar evoluindo moralmente, E aqueles que nos cercam, Também observam essa melhor, E as vezes nem sequer precisa, De querer mudá-lo, De alguma forma. Vamos conseguir conversar, Dialogar, Ou quando isso não é possível, Buscar o momento certo, Porque através da espiritualidade, Amiga, Que está todo momento conosco, Que nós não estamos sós, Deus além de nos dar, A inteligência, E o dever-arbítrio, Nos dá mentores espirituais, Que nos acompanham, Mentores amigos, E aí nesse momento, Nós vamos entender, Essa parada, Nós vamos ter olhos de ver, A melhora que acontece, Porque compreendemos melhor, As suas palavras, Jesus não esteve aqui a passeio, Ele veio nos trazer, A luz, Para que a gente, Seja melhor direcionado, Assim quando nós, Temos que tomar uma decisão, E não sabemos, Fazemos uso da oração, Que é o que nos liga, Cumprando o maior, Em todos os momentos, De aflição, De alegria, Em todos os momentos, A oração, É para ser usada, De forma, Infinita, Em vários lugares, Estejamos onde nós estivermos, Conversar com a espiritualidade, Para que a gente possa, Para que Deus e Jesus, Nos direcionem, Mas as vezes, A dúvida permanece, Nosso mentor, Diz assim, Não faça isso, Aí você fala, Nossa, Mas sabe o que eu queria fazer? Ah, Vou fazer, E o que que acontece? A gente quebra a cara, Então, A ajuda, Acontece em todo momento, Nós é que bloqueamos, Porque nesse momento, Nós não vemos, E nós não ouvimos, Essa passagem, Ela é, Muito clara, E não é porque Jesus, Diz que a muitos, Não é dado saber, Tudo, E é fato, Nós não temos ainda, A maturidade, Para compreender tudo, Mas gradativamente, Nós estamos dentro, O Espiritismo, Tem, Essa tarefa importante, De trazer a luz, Daquilo que as religiões, Em tempos atrás, Tinham, Todo esse conhecimento, Evangelico, Para si, Como um trunfo, Para aprender as pessoas, Como se eles fossem, O poder absoluto, Não, E o Espiritismo, Veio sendo propagado, Aos poucos, Chegando até os dias atuais, Uma compreensão sublime, Que não é, Para ser colocado, Todo o conhecimento, Que nós temos, Evangelico, Ou conhecimento, Que a vida nos traz, Somente, Egoisticamente, Para nós, Nós temos, Que dividir, Todo o conhecimento, Que nós temos, Na medida do possível, Quando a vida, Nos chama, Para essa divisão, Nós podemos, Fazer a diferença, E muita, Na vida de alguém, Como Jesus, Faz a diferença, Na nossa vida, Quando nós precisamos, Compreender, Que isso se faz necessário, O que nós também, Precisamos entender, Que somos, Mesmo fazendo, As escolhas erradas, E percebendo, Que fizemos, Às vezes, Essas escolhas, Também, Um sinal de maturidade, Porque percebemos, E assim, Dessa forma, Nós vamos aprendendo, Vamos crescendo, O Espiritismo, Nos traz, Todo esse conhecimento, Chamando a atenção, Como Jesus nos chama, Não somos, Só matéria, Nós devemos, Trabalhar, Estudar, Viver em família, Procurar, Fazer trabalhos, Voluntários, Viver da melhor, Forma possível, Mas nunca, Se esquecer, O alimento espiritual, Porque quando, Nós partimos daqui, Tudo que nós ganhamos, Com o sol do rosto, É para nos dar, Essa oportunidade, De buscar, O alimento espiritual, Isso faz a diferença, Quando nós passamos, Pelas provas, Pelas aflições, Então, Adquirir o conhecimento, E a compreensão, Das palavras do mestre, É, Libertador, Em muitos momentos, Mas não agir como, Crianças de rendas, Tudo no seu momento certo, O que acontece, É a nossa revolta, Quando nós, Passamos por aflições, E vale lembrar, Que nós não temos, Não nascemos, Nesta vida, Apenas, Somos espíritos, Imortais, E é por isso, Que nós vemos, Tantas diferenças, Porque cada um, Hoje, Segundo, As suas obras, E quando nós, Passamos pelas aflições, E elas demoram, Para passar, É que nós, Temos que ter olhos, De ver, Que aquilo, Está querendo, Nos ensinar algo, Que nós falhamos, Anteriormente, Seja nessa, Ou em outra existência, Então, Jesus veio, Nos chamar, Para a vida, Imortal, Meu reino, Não é destino, Como disse Jesus, Há muitas, Moradas, Na casa, De meu pai, E nesse momento, Nós participamos, De uma dessas moradas, Onde o mal, Ainda impera, Porque, Nós temos, Ainda, Habitando, Dentro de nós, Muitas trevas, Que precisam, Ser estipadas, Gradativamente, Para que a luz, Seja plena, Porque, Por nossas escolhas, Tenhamos evoluído, Não pelo outro, Mas por nós mesmos, E é tão bom, Quando isso vai acontecendo, Gradativamente, Porque nós percebemos, E Jesus, Vem, Através dessa parada, Quando ele diz, Eu sou a luz do mundo, Quem me segue, Nunca andará em trevas, Mas terá a luz da vida, A diferença, Para aqueles, Que são revoltosos, Que quando passam, Pelas aflições, Maldiza a Deus, Olha, Eu oro, O oro, E ele não me atende, Como crianças bilhetas, Nós não entendemos nada, E o aprendizado, E a reparação, Dos erros pretéritos, Fica longe, Quanto mais revoltosos, Maior, O nosso sofrimento, Maior, O nosso amor, Mas quando nós compartilhamos, Porque Deus sabe, O que está dentro de cada um de nós, Ele alivia, Ele nos pega pela mão, Ele nos auxilia, E quando nós olhamos para trás, Nós falamos, Nós vencemos, Nós vencemos, Nós não fazemos nada sozinhos, Estamos amparados, Sempre, Mesmo que achando, Que estamos sósimos, Nós não estamos sozinhos, Além da ajuda, Que nós temos aqueles, Que estão ao nosso redor, O plano espiritual, E aqui, Assim, Quando a gente vai falando, Existe uma passagem, Do livro, Parábolas e ensinos de Jesus, De Caibar Chutu, Que diz o seguinte, Tamanha a importância da luz, Na nossa vida, Que diz o seguinte, A luz, Ela é indispensável, Quer na esfera física, Ou na psíquica, Apague o sol, Fonte das luzes materiais, E o mundo deixará de existir, Esconda-se, A luz da sabedoria, E da religião, Sob o módio da má fé, Ou do preconceito, E a humanidade, Não dará um passo sequer, Ficará estatelada, Debatendo-se em trevas, E o que nós vemos hoje? O que nós vemos no mundo hoje? O orgulho e a vaidade se sobressaindo, Isso traz dor, Sofrimento, E impede a luz da esperança para muitos, E aí, Esses são colocados à prova, E aí é a diferença, Entre sofrer mais, Ou sofrer um pouco menos, Cada coisa há o seu tempo, A natureza não dá saltos, Por isso, É que nós, Precisamos, Ir adquirindo, O aprendizado que precisamos, Neste momento, Saber usá-lo, Ganhar outros aprendizados, Saber usá-lo, E dividir, Onde não há nada secreto, Não pode ser descoberto, Jesus quando falou, Através de parábolas, Ele sabia que, Alguns o compreenderiam, Outros no futuro entenderiam, Suas palavras, E hoje nós estamos aí, Procurando entender, Nada será oculto, À medida que nós vamos evoluindo, Gradativamente, Isso vai sendo revelado, Quando nós olhamos, Lá para os primórdios dos tempos, Do homem das cavernas, Eles tinham conhecimento, De tudo que nós temos hoje? Não, O conhecimento, Foi sendo dado, Gradativamente, Quanto outros conhecimentos, Nos serão revelados, Então, Deus concede, Um esclarecimento, Aos poucos, Para assegurar, O entendimento, Nas suas leis, Um dia, Cada um de nós aqui, O que nós não podemos, Compreender ainda, Será desvendado, Não aqui na terra, Mas em mundos, Mais adiantados, Na medida em que nós, Vamos nos purificando, Para compreender, Essas coisas de novo, Porque aqui na terra, Nós nos perdemos, Muitas vezes, No nevoe, Da nossa inércia, Do nosso egoísmo, Da nossa prepotência, Das nossas imperfeições, Então, Aqueles, Que mais, Lhe foi dado, E ao que não tiver, Aquilo que pensa, Lhe será tirado, Nos diz essa parábola, Então, Aqueles, Que se ocupam, Apenas da vida material, Esquecem-se, De desenvolver, Os bens espirituais, E o pouco progresso, Que tem, Fica estacionado, Alguém já deve ter ouvido isso, Eu nasci assim, Vou morrer assim, E a vida, A oportunidade da vida, Fica onde? Então, Cada um ao seu tempo, Cada um na sua busca, Porque a lei do progresso, Vai nos impulsionar, Nós, Por nós mesmos, Vamos buscar, O entendimento, Daquilo que precisamos, Então, Não cruzar os braços, Esperar que o plano espiritual, Nos dê, Sendo que nós, É que temos que, Partir a luz, E o que nós queremos, É facilidade, Isso nunca vai acontecer, Para o ansioso, Basta o seu ócio, Basta a sua interação, Então, Aquele ditado, Cada um, Segundo as suas obras, Segundo o seu cantinho, E esse conhecimento gradativo, É como aquela semente, Que é jogada no sol, Antes, Do tempo, O que acontece com ela? Ela não vai produzir, Então, Se nós estamos hoje aqui, Reunidos em nome de Deus, E de Jesus, Buscando, Uma luz, Nós estamos, Preparando, A nossa mente, O nosso coração, Para que essa semente, Que está dentro de nós, A semente da vida, Do conhecimento, Sobre o plano espiritual, Ela está dentro de nós, É a nossa fé, Que muitas vezes, Ela está, Pequenininha, Como um grão de mostarda, Mas nós vamos alimentar, E essa fé alimentada, Ela vai se tornar como, A semente, De mostarda, Numa árvore frondosa, Isso nos dá, A força que nós precisamos, Nessa nossa trajetória, Que ela não é fácil, Então, Eu gosto sempre de trazer, A reflexão da semana, Para que a gente possa, Refletir sobre, O que está sendo, Dito hoje, Fala sobre, A parábola da roça, Um homem, Plantou uma rosa, E passou a regá-la, Constantemente, Ele examinou, E viu o botão, Que em breve, Desabrocharia, Mas, Notou espinhos, Sobre o tal, E pensou, Como pode, Uma flor tão bela, Vir rodeada, De tantos espinhos, Afiados, E assim, O homem, Tristecido, Por esse pensamento, Ele se recusou, A regar a rosa, E antes mesmo, De estar pronta, Para desabrochar, A rosa morreu, Assim é, Muitas pessoas, Dentro de cada alma, Há uma rosa, São as suas qualidades, As suas virtudes, Dentro de cada alma, Também tem os espinhos, Que são as nossas faltas, As nossas imperfeições, Muitos olham, Para si mesmo, E veem apenas, Os espinhos, Que são os defeitos, E desesperados, Acham que nada de bom, Pode vir, Do nosso interior, Recusam, Recusam-se a regar, O bem que está dentro de si, E nunca, Nunca conseguem perceber, O seu próprio potencial, Algumas, Não veem, A rosa, Que estão dentro, Delas mesmas, Portanto, Alguém deve mostrar a elas, Compartilhar o seu conhecimento, E dizer que elas são capazes, Um dos maiores dons, Que uma pessoa pode possuir, Ou compartilhar, É ser capaz, De passar pelos próprios espinhos, E encontrar também, A outra pessoa, Rosa que existe dentro delas, E também passar por esses espinhos, Essa é a maior característica, Do amor, Que Jesus nos ensinou, Aceitar, Aquela pessoa, Que tem os espinhos, Na nossa vida, É reconhecer, A beleza que há, Na sua alma, E ajudar, A percebê-la isso, Porque ela pode, Também, Superar as suas imperfeições, Assim como nós estamos, Tentando superar as nossas, Se você mostrar a essa pessoa, Sua própria rosa, Ela superará, Com seus próprios espinhos, Assim elas poderão, Desabrochar, Muitas e muitas vezes, E fazer o mesmo, Para outras pessoas, Então sorrida, Descubra a rosa, Que há dentro de você, E das pessoas, Que você ama, E auxilie, Essas pessoas, A ver a rosa, As suas qualidades, As suas virtudes, Que é isso que nós estamos, Fazendo aqui, E encerrando, A nossa preleção, De hoje, Tem um trechinho, Do livro, Visão espírita, Do evangelho, Da editora mitos, Que fecha, A nossa preleção, De hoje, Que diz assim, Ao espiritismo, Compete agora, Quebrar a casca, A casca, Protetora, Para que o cerne, Seja, O maná dos céus, O pão que vem dos céus, Para toda a humanidade, Daí as palavras de João, Quando ele diz, Meus bem amados, Chegarão os tempos, Em que explicados erros, Se tornaram verdades, Ensinarmos, Os erros, O sentido oculta, Das parábolas, E nos mostraremos, A forte correlação, Ao que há, O que existiu, Entre o que foi, E o que é hoje, Então, A doutrina espírita, Vem para nós, Alargar os horizontes, E partindo agora, Para o nosso encerramento, Com a prece, Para o Pai nosso espiritual, Psicografado, Pai nosso que estás no céu, Na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os afetos, Nesse mundo dos caçados, Santificado Senhor, Seja o teu nome sublime, Que em todo o universo exprime, Ternura, Concorde, Amor, Venha ao nosso coração, O teu reino de bondade, Da paz e da claridade, Na estrada de redenção, Cumpra-se o teu mandamento, Que não vacile nem erra, Nos céus e em toda a terra, De lutas e sofrimentos, Evita-nos todo o mal, Dá-nos um bom caminho, Feito de luz, No carinho, De pão espiritual, Perdoa-nos Senhor, Os débitos tenebrosos, De passados escabrosos, De iniquidade e de dor, Auxiliemos também, Os sentimentos cristãos, A amar os nossos irmãos, Que vivem distante do bem, Com a proteção de Jesus, Livra nossa alma do erro, Nesse mundo de destego, Distante da tua luz, Que a nossa ideal igreja seja, O altar da caridade, Onde se faça a vontade, Do seu amor, Que assim seja, Graças a Deus, E graças a Jesus, Uma boa tarde a todos, E graças a Deus, E graças a Deus, E graças a Deus, Obrigado.